E a pauta do momento é política, é galera. Em São Paulo, pouco depois do ato que pedia a saída do presidente Michel Temer e eleições diretas ser encerrado pelos organizadores, a polícia militar começou a disparar bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e muita água nos manifestantes. Sem dizer qual foi a razão para que isso ocorresse, a polícia militar dispersou os manifestantes que já estavam se preparando para ir embora do Largo da Batata, na zona oeste da capital. As bombas assustaram muitas pessoas. O ato teve início na Avenida Paulista por volta das 16 horas de ontem. Às 17 horas e 30 minutos, os organizadores deram início à caminhada de cerca de duas horas, que passou pela Avenida Rebouças e terminou no Largo da Batata. Durante a caminhada, grupos Black Blocks começaram a se organizar, mas foram contidos por seguranças e membros de movimentos sociais e da torcida Gaviões da Fiel, que os alertaram que seria importante manter o ato pacífico. Segundo os organizadores, o ato atraiu 100 mil pessoas. A polícia militar não deu estimativas do número de participantes. Diversos políticos participaram da manifestação, como Eduardo Suplicy, Luís Aerundina e Lindenberg Farias. Antes do protesto começar, cerca de 30 pessoas que iriam participar do protesto foram detidas pela polícia militar no Centro Cultural São Paulo, na rua Vergueiro. Elas foram levadas para o Departamento de Investigações Criminais de São Paulo, que confirmou a reportagem da Agência Brasil que eles estavam lá, sem confirmar, no entanto, o número de pessoas e por que haviam sido detidos. Segundo informações ainda da Agência Brasil, a Polícia Civil tinha proibido a presença de advogados por lá. No Rio de Janeiro, também houve protesto contra Temer neste domingo. Manifestantes foram às ruas. Um grupo entre 7 mil e 10 mil pessoas, segundo os organizadores, caminhou do hotel Copacabana Palace até o Canecão. Durante o protesto, ainda em Copacabana, um veículo do jornal Estado de São Paulo foi danificado. A Polícia Militar do Rio de Janeiro disse que não houve outros registros de violência até a dispersão do ato.